Olá, somos alunos da Escola Presbiteriana Erasmus Braga e estamos aqui com o perito do DETRAN, MS, Jocelyn Rodrigues Cabral. Estamos aqui com as alunas Júlia Marques Sanches, Sara Petrini e Beatriz Sanches. O que é o DETRAN e quais são suas atribuições? O DETRAN é o órgão executivo máximo do trânsito aqui no Mato Grosso do Sul. Eu estou no DETRAN há 24 anos e sou perito de identificação, já fui examinador de trânsito. Examinador de trânsito é aquele que aplica as provas para quem vai retirar a carteira nacional de habilitação. E enquanto perito, trabalho na identificação do chassi e motor, na identificação do veículo em si, para ver se não é furtado, para ver se não está alterado. E o DETRAN, toda a responsabilidade que ele tem na relação ao trânsito é quanto ao registro de veículos, os registros das infrações, os registros dos condutores dos veículos, aqueles que vão tirar a CNH, ou seja, tudo que é pertinente à questão do trânsito. Júlia Salino, já que você tocou nesse assunto, como são feitas as provas para as pessoas tirarem a carteira de motorista? Oi, Beatriz. É um assunto muito interessante a questão da habilitação, pois todo mundo se preocupa com isso. Principalmente vocês, que são jovens, já estão pensando, ah, quando eu fizer 18 anos, quero tirar a minha habilitação. Aqui no DETRAN do Mato Grosso do Sul, há uma prova escrita de múltipla escolha, há uma prova objetiva, e os alunos são preparados pelos CFCs, o Centro de Formação de Condutores, que antigamente eram conhecidos como autoescolas. No Centro de Formação de Condutores, ele tem uma carga horária que ele tem que cumprir, ele sendo aprovado pelo CFC, ele irá ser liberado para fazer a prova do DETRAN. E nesta prova, ele tem que alcançar o mínimo da média aqui a 7, e após ser aprovado nessa prova escrita, ele irá fazer a prova prática, que também ele foi preparado pelo Centro de Formação de Condutores, que é o CFC, como já disse, e ele irá fazer a prova de rua, que é aplicada pelos examinadores do DETRAN, que vem uma banca de Campo Grande, como aqui em Dourados também, tem uma banca fixa que participa e que aplica essas provas. Então, falando em poucas palavras, é desse jeito que são aplicadas as provas do DETRAN. E quem reprova? O que podem fazer? Oi, Sara, na questão das reprovas, nas provas tanto teóricas quanto práticas, é só após 15 dias que poderá retornar para isso. É o tempo que o DETRAN entende que é hábito para a pessoa novamente se preparar adequadamente para uma nova prova, tanto teórica quanto prática. Dizem-lívio, qual é o tempo de validade de uma carteira? A habilitação, a primeira que a pessoa tira, ela tem um ano, que é uma licença, que ela pega por um ano, desde que ela não cometa nenhuma infração grave, gravíssima, que venha a perder esse direito, essa licença de dirigir. Passando esse ano normal, aí ela vai pegar a definitiva que foi mais quatro anos. Na verdade, são cinco anos. E antes dessa nova legislação era quando a pessoa completava os seus 40 anos. Agora não, a cada cinco anos você tem que retornar até o DETRAN para renovar a sua habilitação. Juscelino, quais são os maiores motivos das pessoas não conseguirem fazer a carteira de motorista? Júlia, que pergunta interessante. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas por incrível que pareça, é o analfabetismo. Falta de conhecimento, de estudo, e a pessoa muitas vezes já dirige há tantos anos, mas não conseguem passar na prova, porque no trânsito você precisa saber ler. Você tem que conhecer os sinais de trânsito para que possa dirigir por segurança. Então, uma das maiores causas são essas, o analfabetismo. Juscelino, quais as principais infrações do trânsito? Beatriz, infrações são muitas, né? Só que nota-se que as que mais são aplicadas no trânsito aqui de Dourado, continua sendo, não só de Dourado, como em todo o Brasil, o uso de celular ao volante, a falta de uso do cinto de segurança. Então, esses são campeões. E também estacionamento. Estacionamento em locais não regulamentados. Então, às vezes as pessoas não se dão conta disso e continuam recebendo essas infrações. Em quais casos é possível recorrer das mudanças recebidas? Sara, todo mundo tem direito à defesa. Então, em todos os casos, é possível recorrer. Só que a pessoa vai ter que ser sensata, né? Realmente, eu cometi essa infração? Então, temos que estar tomando essa consciência. Porque tem que acabar com aquele negócio jeitinho brasileiro. Ah, vou lá burlar, vou inventar uma história. Mas, em todos os casos, é possível. Mas, que a pessoa primeiro tenha a consciência e pague pelo próprio erro, né? O que acontece com a arrecadação das multas? Isabela, toda arrecadação, ela pertence ao tesouro do Estado, ao cofre do Estado. E só que na questão das multas, aqui no Mato Grosso do Sul, ela é destinada para as campanhas de educação para o trânsito. Todo e qualquer tipo de campanha que envolve a questão da educação, usa-se recursos que são adquiridos junto às infrações. É possível escolher os números das placas e quantos carros tem no Estado de Mato Grosso do Sul? Oi, Júlia. Sim, é possível. É possível você escolher o número da placa, ou, conforme você adquirir o seu veículo zero quilômetro, que vai ser pela primeira vez no placado, se você não quiser escolher, o próprio sistema, automaticamente, na hora que esse documento está sendo digitado, a placa da vez que vai para o seu veículo. que é um controle estadual da numeração da placa. Agora, para que você possa escolher, você tem que pagar uma taxa extra que vai para a parte social do Estado, que esse dinheiro é destinado para o social. E no Mato Grosso do Sul, hoje nós já estamos em torno de um milhão e quase um milhão e setenta mil veículos. Aqui, na cidade de Dourados, nós estamos com 105 mil veículos hoje. Só que é bom te explicar um fato interessante. Nós temos 105 mil veículos registrados em placados com placa de Dourados. Só que, diariamente, de outros municípios, de outras cidades, até de outros estados, que circulam aqui por Dourados, nós temos mais de 20 mil veículos. Então, hoje, circula no trânsito de Dourados em torno de 125 mil veículos. Por isso que é importante estar se preocupando com as questões do trânsito, como vocês estão preocupadas, para dar uma melhor formação para os futuros condutores, uma educação adequada e a gente priorizar a questão da paz no trânsito. Qual o trabalho que o Detran realiza com a população para a educação no trânsito? O Detran tem priorizado a questão da educação para o trânsito. Isso é um processo contínuo de formação. Como o mundo está em constante mudança, nós temos que acompanhar essas mudanças. Aqui, por exemplo, em Dourados, tem as questões das rotatórias que já estão superadas. Elas hoje atrapalham o trânsito. Então, está acontecendo a troca pelos semáforos. Então, isso são mudanças para melhorar o fluxo de veículos, a questão da segurança. E o Detran vem investindo na questão, por exemplo, do Detranzinho, que é usado para a educação infantil. É lógico que nós sabemos que essa formação precisa ser contínua. Todo mundo tem que estar envolvido, não só o Detran. O Detran dá o suporte, mas as escolas, na própria família, os pais, com os filhos, estão interagindo. A própria mídia tem que colaborar também. E esse é um trabalho de toda a população. E cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte, porque senão não vai mudar. Queremos agradecer ao perito Juscelino, que disponibilizou de estar aqui com a gente. Algo mais que você queira acrescentar? Isabela, eu que agradeço pela oportunidade, pois já estamos na área do trânsito já há tanto tempo. E estou à disposição. E nós temos que passar por esse mundo e fazer algo de útil. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Espero que vocês tenham aprendido algo e que possa também levar para os outros. Então, estou sempre à disposição e agradeço. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Muito obrigado. Os alunos da... Pode, de novo. Sem problema. Abaixa a mão de cabeça um pouquinho. Do Detran S, Juscelino Álvares. Segue com as alunas Júlia Marques Sanches. Ah, beleza. Júlia Marques. Juscelino. Não, não. Não, não. Para uma pessoa tirar a receita de uma receita. Para continuar. Eu estou a ir de coisinha. Vai, vai para. Juscelino, qual... Vai. Em quais casos é possível re... Ai, espera aí. Eu quero... Recorrer. Eu vou recorrer. Eu vou correr de novo. É... Ai, espera aí. Queremos agradecer ao Pelito, Juscelino e ao... Se disponível dos outros, tá? Júlia. Isabela. Isabela, que é a Júlia. A Júlia está lá. 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 O que é isso?